Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PKXD e turma, hoje eu vou mostrar como pegar a caixa com gemas mais fácil dessa atualização de Natal. É sério turma, essa caixa tá muito, mas muito fácil. Mas vai que alguém não tenha visto ela, né? Vai que alguém tenha passado por ela e não tenha percebido que ela está ali naquele cantinho. Já já eu mostro. Primeiro, vamos abrir presentes! Bora nessa então, abrindo presente da Kaline123. Obrigado Kaline pelo seu presente. Bora mais uma da Estrelinha8. Obrigado Estrelinha pelo seu presente. Vamos abrir mais um do Pedro M. Obrigado Pedro M pelo seu presente. Bora mais um Cabelinho. Obrigado Cabelinho pelo seu presente. Bora mais um Aninha Luisa. Obrigado Aninha Luisa pelo seu presente. Até o final do vídeo eu venho aqui e abro mais presentes, turma. Bom, essa é a caixa de número 11. Sim, a 11ª caixa. Eu nunca imaginei que em uma atualização apenas teria tanta caixa assim pra gente coletar. E lembrando que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Quantos dias faltam? 11 dias. Se esse contador aqui tiver certo, ainda faltam 11 dias pra atualização de Natal ir embora. Isso quer dizer que tem dia o suficiente pra aparecer mais caixas escondidas por aí, não é mesmo, turma? 11 dias, meu Deus. Eu acho que... Será que vai chegar a 20? Se fosse uma caixa por dia, dava pra chegar a 20. Será, turma, que são 20 caixas? Meu Deus, ia ser muito legal. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas missões de hoje. Porque vai que tem alguma coisa que a gente possa fazer enquanto a gente pega a caixa. Salve um novo look. Essa é fácil. Quebre três portas na Crazy Run. Termine uma pista do livro em menos de 100 segundos. Deixa eu ver aqui a semanal. Nossa, eu preciso completar também, né? Pra abrir as três caixas. Tem muita coisa aqui que eu ainda preciso completar. E as de Natal. Ok, ok, ok. Tá, aqui tem mais ainda. Termine em um dia, termine em nove horas e termine em quatro dias. Nossa, eu acho que eu preciso fazer alguma coisinha pra já ir adiantando, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa da semanal que eu posso fazer. Não, da diária. Salva um novo look. Só bora que bora então, turma. Vamos salvar um novo look. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra salvar um novo look. Será que tem alguma roupit aqui que eu ainda não tenha comprado? Vamos ver. Na parte de camiseta. Bom, o bom de salvar um novo look e, tipo, não aparecer o número de peças, que só de você trocar uma peça do look, você já salvou um novo look. Tipo assim, se eu pegar essa camiseta, deixa eu ver uma camiseta, pode ser essa daqui de robô. Se eu pegar essa camiseta aqui, ó, e salvar esse visual, eu já vou ter conseguido, é... É pra salvar? É verdade, então é mais fácil ainda. Ó, comprar. Agora eu vou ter que substituir por esse aqui. Porque depois eu só troco a camiseta. Pronto. Salvei um novo look. Daí agora, ó, gerou a magiquinha aqui. Veio pro reloginho. Muito que bem. Daí eu coleto. Ok, ok, ok. Daí eu já volto aqui. E já mudo de novo. Já coloco a minha camiseta de volta. E aí eu salvo o look novamente em cima desse que eu acabei de salvar. Vocês entenderam, né, turma? Peraí, tá aqui minha camiseta. Bem aqui. Salvar esse visual. Em cima desse aqui. Muito que bem. Nossa, foi fácil, hein? Foi fácil. Foi fácil. Então, só bora que bora. Pegar a caixa. Tira uma... A caixa vai estar escondida num lugar que eu... Não, não, não. Digamos que ela não está escondida. Ela está só um pouco camuflada. Chegou aqui no playground. Daí você chega aqui na Praça da Inteligência Artificial. Dá uma olhadinha assim. Volta. Olha pra cá. Olha pra cá. Aí encontra a Nathana. Fala... Oi, Nathana. Como vai você? Nossa, eu não abri as caixas da Nathana. Acho que eu vou abrir as caixas da Nathana aqui. Olha o coletário. Será que vai vir algum item aqui da roupa? Essa roupa é tão legal, Timor. Mas está difícil de conseguir as peças de roupa. Na maioria das vezes que eu pego, vem comidinhas. Será que o PKXD sabe que eu sou comilão? Será que o PKXD sabe que eu adoro essas comidinhas aqui? Porque, nossa, só está vindo comidinha. Às vezes vem moedinha também, né? Vamos falar a verdade. Às vezes vem moedinha. Vamos ver o que vai vir agora. É... Olha lá. Estou falando, turma. Estou falando. Essas comidinhas aqui, olha o que mais vem. Eu já tenho até, às vezes, que tirar do inventário ali, da mochila, pra poder liberar espaço. Por que elas lotam a mochila? Vamos ver o que mais vai vir aqui. Uma peça de roupa, por favor, por favor. Uma peça de roupa. E... Olha isso! De novo! De novo esse biscoitinho. Ok. Vamos ver se a gente vai ter mais sorte agora. Ah, não dá, né, Timor? Se fosse na vida real ainda, a gente podia comer esses docinhos. Ia ser bom. Mas eu queria roupinha. Eu queria essa roupa de esportes radicais na neve. E... Olha lá. Acho que eu vou abrir uma padaria. O que vocês acham, turma? Eu vou abrir uma padaria aqui no PKXD com todos esses bolinhos e docinhos que eu tô ganhando. Peraí, peraí. Vamos ver agora. Pensamento positivo. Eu tinha que vir pelo menos moedinha também, né? Olha os gemas. E abriu. E... Nossa. Com vocês também é assim, turma? Ou vocês já conseguiram uma peça legal de roupa dessa... Desse... Outfit. Desse look super legal. Vamos ver agora. É a última caixa já, hein? Tandandam. Abrir. E... Aê, até que enfim... Ei, até que enfim... Bom, veio a calça, pelo menos, né? Muito que bem. Então já valeu a pena. E falando em calça, que rima com caixa... Olha só onde está a caixa surpresa. Bem atrás da Nathana. Nathana... Você estava escondendo a caixa, Nathana? Olha lá. Ela tá bem aqui. Super fácil, né, turma? Então se você vier aqui de frente com a Nathana... Já dá pra ver ela ali... Pela aquela parte da... Da plaquinha, né? Que ela mostra as caixas. E ela está bem aqui. É ou não é a caixa surpresa com gemas... Mais fácil de coletar da atualização. Só pode ser essa, turma. A não ser que tenha uma ainda mais fácil do que essa daqui a alguns dias. Não sei, não sei. Mas por enquanto essa daqui tá mais fácil. Correu pro abraço, peguei e... Duas gemas. Muito que bem. Então bora agora continuar abrindo caixas. Porque temos ainda mais caixas de presente lá na frente da minha casa. Só bora que bora então, turma. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Bem aqui na frente da minha casa. Tomara que eu consiga abrir todas as caixas enquanto a atualização de Natal ainda estiver aqui, né? Porque eu acho que depois que a atualização for embora... As caixas de presente vão também. Não sei. Tô pensando, né? Então tomara que eu consiga abrir todas elas nos vídeos. Agora o presente tá... A Moncraft. Obrigado a Moncraft pelo seu presente. Bora mais um. Presente de Rafa Games. Obrigado Rafa pelo seu presente. Bora mais um. Washington... Não, Washington. Obrigado Washington pelo seu presente. Agora, Matt Savaguchi. Obrigado Matt pelo seu presente. Bora mais um. Do Theo. Do Theo. Obrigado Theo pelo seu presente. Bora mais um. E Arthur Gamer XD. Ele era do Team Votes. Obrigado Arthur pelo seu presente. Bora mais um. Gabriel. Obrigado Gabriel pelo seu presente. Bora mais um. Bora mais um. Vamos ver. Viajante. Será que é o Viajante desconhecido? Bom, eu não sei. Mas ele me trouxe o presente. Então obrigado viajante pelo seu presente. Bora mais uma. Samu. Obrigado Samu pelo seu presente. E bora mais uma. Davi Gamer Lucas. Obrigado Davi Gamer Lucas pelo seu presente. Bom, turma. Então, esse foi o vídeo. Mostrando para vocês como coletar a caixa surpresa com gemas mais fácil dessa atualização de Natal. Pelo menos por enquanto, né, turma? Por enquanto. Porque eu acho que vão vir mais caixas. E eu espero que elas sejam difíceis de coletar. Tipo assim, lá no topo das estrelas. Foi a minha caixa preferida. Com certeza. Isso foi muito legal. E se você gostou desse vídeo, então já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e tchau!